A maior foi Grêmio 7 a 1 no Figueirense, engasgada essa derrota, e olha só o Renan Oliveira pela direita, cruzamento para o Castilho, goooooool do Atlético! É do boliviano Castilho, número 11, da belinha de Marques com o Renan Oliveira, o cruzamento passe açucarado para Castilho, livre de marcação, só empurrar para o fundo da rede de caixota, mais o primeiro do Atlético no jogo, foi comemorar lá com o Galo, o Galo Vingador! Aí o Marques ajeita de peito para o Elton, Elton tem o Castilho pelo centro, agora 4 jogadores do Vasco na marcação, Renan Oliveira recebendo, Marcelo Alves passa livre do lado direito, Renan Oliveira tocou para o Elton, devolveu para o Renan Oliveira, ele tocou para o gol! Gol do Galo! Renan Oliveira, número 10! Mais uma tabelinha do ataque do Atlético, o menino de 18 anos, revelação do Campeonato Brasileiro, começou a construção da jogada, e finalizou com um toque de classe! 32 no primeiro tempo, tem apenas 18 anos, cara de menino, Renan Oliveira! O zagueiro artilheiro Leandro Almeida vai para a cobrança, o jogo contra o Botafogo, ele fez os dois gols, por exemplo, tem 5 no campeonato, tem apenas 21 anos o Leandro Almeida! O goleiro Rafael no meio do gol, partiu o Leandro Almeida, bateu! Gol do Atlético! Leandro Almeida cobrando o pênalti, no canto direito, Rafael escolheu o lado certo, olhar fixo na bola, o Rafael caiu no canto certo, a rede balança e Leandro Almeida sai para comemorar! O direito a dança e tudo, 3 a 0 o Falcão! Leandro Almeida vai para a cobrança, de novo o zagueiro que já fez um gol no jogo, batendo o pênalti! O goleiro Rafael no meio do gol, partiu o Leandro Almeida, bateu! E é gol do Galo! Leandro Almeida faz o quarto do Atlético! Rafael acertou o canto, tocou nela! Agora ainda tem, o João Almeida foi mover no fundo da rede! Sétimo do Leandro Almeida no campeonato! Está se especializando em comemorar, dessa vez comemorou sentado! Aciação do Leandro Almeida